As armas e outros objetos foram apreendidos em posse de dois homens disfarçados de mototaxistas que tentaram realizar um roubo por volta das 4 horas da tarde de quinta-feira no povoado Capoeira, zona rural de Parnaíba. Mas a ação foi frustrada. Nós estávamos aqui em patrulhamento na cidade, fazendo um patrulhamento na área ali do centro, vendo como é que estava a questão da zona bancária. Quando o Copom acionou a nossa viatura, sabendo da possibilidade que tinha da gente atender essa ocorrência lá no povoado Capoeiras. E por ter dois elementos tentando realizar um assalto com a senhora. Eles pegaram a senhora lá de assalto e ficaram usando de violência e agressões contra essa senhora. E aí alguns dos populares que estavam no local, da família da pessoa, quando chegou, contiveram esses elementos e nós em seguida chegamos lá para afetuar a prisão deles e trazer aqui para apresentar aqui na dalexia de flagrantes. Duas pessoas foram presas, Antônio Oliveira dos Santos, 26 anos, e João Antônio Carvalho dos Santos, 20 anos. Com eles a polícia apreendeu um revólver de calibre .38, uma munição intacta, dois celulares, capacetes, uma motofã preta de placa ODW 5683 de Parnaíba e documentos. A proprietária do bar, Deusa Maria da Rocha Veras, disse que os dois estavam tomando cerveja tranquilamente quando passou a ser interrogada por um deles e depois o assalto foi anunciado. Ela reagiu. Ele chegou, aí pediu uma cerveja, estava só a minha menina lá fora, deitada numa rede. Aí ela, mãe, tem gente. Aí eu estou indo. Aí saí, aí coloquei a cerveja para ele. Aí ele tomou a cerveja e começou a conversar numa boa com outra pessoa qualquer de bem, né? Aí ele foi, pediu outra cerveja, eu coloquei. Aí ele perguntou pelo meu esposo, aí eu disse que ele ali, eu disse que ele estava para Parnaíba, né? Eu disse assim, não, meu esposo está para Parnaíba. Aí ele foi, ficou ali conversando e eu sentada na cadeira fazendo crochê, que eu luto com essas coisas assim. Aí ele chegou, saiu de perto da, assim, tem a sinuca, saiu do pé do balcão, aí veio para onde eu estava. Aí disse, você trabalha, você trabalha, senhora, também com esse daí, é? Aí eu disse, é. Aí quando eu disse assim, é, ele disse, porra, bora, é uma salta. Aí saiu me abordando para dentro de casa. Aí, enquanto isso, ele me segurava com a arma, o outro bandido entrou lá dentro do comércio. Aí tirou a quantia de dinheiro, que não era tão muito, só era para 33 reais. Aí ele depois, e eu reagindo, fazendo escândalo. Rapaz, me solta, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro não. Me solta, me deixa. E ele disse, eu te atiro, eu te atiro. Aí a minha menina aí sai do banheiro e me vê na sala, ele com a arma. Aí ela teve a inteligência de sair pelos fundos e chamou os vizinhos. O rapaz estava trabalhando lá no colégio, fica próximo à minha casa. E eles chegaram e me ajudaram. Nós se rolemos no chão, ele me derrubou, mas nós conseguimos, tomemos a arma dele. Tomemos. E aí chegou os outros pessoal e nós amarremos eles. Depois dele amarrado, aí ele ficou dizendo que tinha ido, era pedir ajuda, que o filho dele estava doente, tinha feito aquilo, era porque o filho dele estava doente. Eu disse, por que você não chegou numa boa, perguntou o meu nome, por que você não pediu ajuda? De uma certa forma eu teria lhe ajudado. Não você chegar logo me agredindo. Aí ficou dizendo que a mãe dele ia morrer, que eu soltasse ele, eu disse, pois que morra. Aí eu tive a ideia de chamar meu vizinho, lotou dos vizinhos. Aí o vizinho foi, ligou para um policial que a gente tem conhecimento, o Tadeu. Aí na mesma hora ele mandou o carro, né, com os policiais. Aí depois de tudo que eu reagi, Deus me deu força, aí depois eu fiquei em pânico. Já na central de flagrantes, a polícia foi até a casa dos acusados no conjunto Colinas da Alvorada 2, bairro João XXIII, e apreendeu esta espingarda. Aí ao chegar aqui nós fizemos uma diligência até a casa deles, porque eles também são suspeitos de ter participado de outros assaltos. E aí nós diligenciamos até a casa deles e encontramos mais um armamento lá, que possivelmente deve ter sido utilizado por eles em outras ocorrências aí. Rodrigo Moreira, delegado titular da primeira Delegacia Regional de Polícia Civil de Parnaíba, foi quem realizou a autuação em flagrante. Antes de mais nada, é parabenizar a ação da Polícia Militar que tem na frente do coronel Souza, que conseguiram abortar essa tentativa de roubo. E agora a gente vai ouvir as partes, e a partir do que a gente já conseguiu colher aqui, a gente vai enquadrar pelo crime de roubo, roubo à mão armada, e eles vão ficar presos à disposição da Justiça.